Começa hoje o período de efetivação das matrículas na rede pública de ensino do Distrito Federal. Nós vamos ao vivo agora com a repórter Carolina Rabello, que tem todos os detalhes. Carol, bom dia pra você. Pais e mães aí tem que ficar atentos pra não perder esse prazo da efetivação da matrícula. Bom dia pra você. Oi, Aline. Bom dia pra você e pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral Manhã. Isso mesmo, os pais, os estudantes ou os responsáveis desses alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal precisam ficar atentos a esse prazo da efetivação, da confirmação da matrícula pra eles não perderem esse prazo. Então, conforme você falou, esse prazo começa hoje e vai até o dia 11 de janeiro pra efetivação dessa matrícula. Então, aqueles estudantes que já estão matriculados na rede pública de ensino, aqueles que fizeram remanejamento de uma escola pública para outra, ou até mesmo aqueles que fazem parte da educação de jovens e adultos, o EJA, eles precisam confirmar essa matrícula presencialmente na escola pública indicada pela Secretaria de Educação. Então, eles têm um prazo de hoje até o dia 11 de janeiro pra confirmar essa matrícula deles e não perder o ano de ensino aí na rede pública do Distrito Federal. Pra eles conseguirem fazer essa efetivação, eles precisam ir presencialmente até a escola e levar toda aquela documentação exigida durante a matrícula. Mas vale a gente lembrar que o próprio estudante precisa ir presencialmente ou o responsável desse estudante caso ele seja menor de idade. Vale a gente lembrar também, Aline, pra quem tá em casa nos acompanhando, que se o estudante não fizer essa confirmação da matrícula, ele perde essa vaga e aí vai ter que aguardar uma vaga remanescente, caso tenha, pra conseguir concluir aí e estudar durante todo o ano. Então, a gente relembra que a importância desses pais e estudantes não perderem esse prazo e ficarem atentos aí que vai até o dia 11 de janeiro a confirmação da matrícula na rede pública de ensino. Aline. Então, gente, aí ó, quem tem filho, quem é responsável por criança na idade escolar, entra no site da Secretaria de Educação, vê ali quais são os documentos que tem que levar, vai até a escola até o dia 11 aí, como a Carol explicou, garanta a vaga dessa criança na unidade de ensino, na escola, pra que ela não perca aí o ano letivo. Então, aí, anota na agenda até o dia 11 de janeiro.